Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vídeo de sexta-feira, aquele clima mais leve, aquele clima mais relax. Tô gravando esse vídeo, confesso que pra vocês, que tô um pouquinho animado, bebi um negocinho, né, final dessa quinta-feira, que já tá valendo o happy hour. Quem não curtiu o happy hour de quinta, está errado, é uma dica profissional que eu dou pra vocês. Mas o happy hour é o momento que mais promove pessoas numa empresa, tá? Lembrem disso. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de atlético depois. Se vocês quiserem, eu dou dicas profissionais mesmo, não tendo base nenhuma pra isso. Eu quero falar sobre obviedades. E, às vezes, obviedades precisam ser ditas. Porque obviedades, às vezes, elas nos irritam porque a gente fica se perguntando, Puta, beleza. Isso era tão óbvio, mas como a gente deixou isso acontecer? E eu acho que o 2024 do Atlético é um ano óbvio e é um ano que frustra porque a gente deixou acontecer. É um ano que frustra porque a gente deixou algo tão na cara falar mais algo. E eu acho que essa reta final de temporada, a gente tá conseguindo consertar esse problema gigantesco que a gente vivenciou ao longo da temporada. Então, eu vou pedir pra você deixar o like nesse processo que tudo que tá aqui embaixo. Cara, não vou ficar fazendo merchan todos os vídeos, não. Se você curte nossas análises, tudo que você pode fazer tá aqui embaixo. Ajuda a gente. Site, é... Códigozinho da KTO também me ajuda muito. KTO é a nossa patrocinadora. É a casa de apostas que a gente indica pra vocês. Extremamente confiável. Código tá ali. Se você botar o código, vai me ajudar demais. Lembrando que é pra maiores de 18 anos. Lembrando que a KTO, ela é uma casa de apostas regulamentada. Mas sempre é importante a gente destacar apostas com responsabilidade. Beleza, meu povo? Então, a gente vai começar a trocar uma ideia sobre essas obviedades. É falando um pouquinho de como o Atlético se perdeu e de como, de alguma maneira, eu acredito que o Atlético tá se achando. E eu quero falar primeiro sobre essa questão do Atlético tá se achando numa semana que a torcida do Atlético, mais uma vez, faz o que, historicamente, ela sabe fazer de melhor. Que é estar do lado do Atlético. Mais de 80 mil atleticanos se mobilizaram pra estar na Arena da Baixada contra o Fluminense. E talvez o jogo mais importante da temporada. A gente já falou isso tantas vezes, mas acho que esse jogo contra o Fluminense é realmente muito relevante pro momento do Atlético, pra temporada do Atlético, pra história recente do Atlético, onde escapar do rebaixamento, a partir de uma vitória, quase que obrigação do Atlético, mas ter uma vingança histórica de poder empurrar o Fluminense pra uma situação muito complicada, podendo desencadear em um rebaixamento que era pra ter vindo há anos atrás. Há muitos anos atrás, lá em 1996. Mas, assim, eu acho que esse é o primeiro passo pra gente ter um Atlético forte. Um Atlético, eu posso garantir pra vocês, ele já competiu com um time fraco, com um time forte, ele já chegou longe com um time mais defensivo, com um time mais ofensivo, mas, no final das contas, o Atlético nunca chegou longe sem seu torcedor. O Atlético nunca chegou longe sem a presença da torcida de maneira presente, ativa, fazendo a diferença. Então, assim, eu não consigo reconhecer o Atlético se não tiver o torcedor do lado. E acho que é o primeiro ponto dessa reconexão que o clube tá tentando buscar, de ter aquela identidade forte. Eu vou falar pra vocês. Se vocês perguntarem aqui no eixo qual é o grande craque do Atlético nos últimos anos, alguns vão falar Nicão, outros Bruno Guimarães, outros Paulo Baier, Washington Coração Valente, que é um cara muito reconhecido aqui, até pela idolatria que tem da torcida fluminense. Mas se você perguntar pra qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil, vai falar da torcida do Atlético, vai falar da Arena da Baixada, a gente tem que entender, a diretoria do Atlético tem que entender. A torcida do Atlético é uma protagonista. A torcida do Atlético, ela é maior do que qualquer um. Então, assim, vê o torcedor nesse papel, vê o torcedor nessa posição, vê o torcedor nesse destaque, pra mim é algo muito grande, é algo muito relevante, é algo que precisa ser de... Beleza? Acho que é o primeiro ponto dessa reconexão. Outro ponto. Um time que joga numa característica muito bem definida. E se você for pegar taticamente as equipes campeões em 2001, as grandes campanhas em 2004, 2013, aí você volta a ter destaque em 2016, 2018, 2019, é um perfil muito claro, é uma ideia muito clara. O Atlético não pode romper do jogo vertical, do jogo de transição, do jogo de pressão, do jogo de competitividade muito alto. Foi isso que fez o Atlético ter seus melhores anos na história, os anos mais vencedores da história. Por que a gente vai querer romper com essa estratégia? E eu vou te falar, eu tenho parcela de culpa numa narrativa que alimenta o jogo de toques, o jogo de conexões, que eu gosto. E acho que a gente pode ter um retorno em algum momento com isso. Mas eu acho que a partir do momento que você tem uma identidade como um clube tão bem definida, essa identidade precisa ser respeitada, e você tem um impacto imediato a partir do momento que você traz essa identidade de volta, e não seria qualquer um que traria essa identidade de volta. Seria alguém que conhece a história do clube como Lute Gonzales. Sabe? Ver o Atlético com a melhor pressão para as perdas dos últimos anos, ver o Atlético se dando bem em transições, levando perigo em todos os jogos, ver o Atlético tentando ter uma defesa sólida, diferente do que a gente apresentava nas últimas temporadas, uma defesa que em muitos momentos foi extremamente frágil. É isso que o Atlético tem que buscar. Essa é a identidade, é essa cara que o Atlético vem apresentando. Acho que outros pontos a serem levados em consideração é a capacidade de revelar, gente. A capacidade de revelar é muito forte no clube Atlético Paranaense. E não tem que ser motivo de revolta. Ah, mas o clube só faz apostas, muito pelo contrário. Tem que ser motivo de orgulho, como é para o Borussia, como é para o Ajax, como é para o Porto, como é para o Benfica. O Atlético é esse clube revelador do futebol brasileiro e faz isso muito bem. E não é, ah, vou revelar Hendrick, vou revelar Estevam, vou revelar Vinícius Júnior, não é isso. É evidenciar talentos que nem sempre tiveram em evidência que o Atlético tem essa capacidade de constatar o talento e potencializar o talento. E às vezes talento, a gente não está falando de um jogador geracional, mas a gente está falando de um jogador que vai entrar ali na vaga e vai assumir um papel de relevância, assim como, por exemplo, Beleza e Filipinho. Beleza e Filipinho tem a cara reveladora que o Atlético tem. Filipinho, o maior ladrão de bola em média do Campeonato Brasileiro, Beleza, o líder de rebatidas do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo a gente não perdeu dando oportunidade para esses garotos? Aí você tem o João fazendo uma temporada excelente, você tem o Zapeli batendo todos os recordes de outras temporadas que ele disputou, aí você tem o Mikael assumindo a titularidade no gol do Atlético, aí você tem o Julimar sendo artilheiro da equipe, aí você tem o Coejo evoluindo. O Atlético é isso, o Atlético não é clube para jogador pronto. O Atlético, ele impactou a carreira e desenvolveu muita gente. Muita gente, a gente não pode abrir mão dessa veia. Então, assim, é tanta coisa óbvia que a gente viu nos anos de mais sucesso do clube e a gente deixou de lado por ouvir personagens que a gente nunca mais tem que querer ver nem pintado de ouro. O Sr. Filipão, o Sr. Alexandre Matos, o Sr. Paulo Turra, assim, o senhor, pô, foram vários e vários e vários personagens que afastaram o Atlético da identidade dele, que afastaram o Atlético de uma sequência, de um Atlético competitivo, de um Atlético que sabia o que queria, do Atlético que fazia muito bem esse perfil vencedor que o clube se encontrou. Então, assim, esse reencontro é fundamental. O Atlético se perdeu, o Atlético brigou contra o rebaixamento porque se perdeu. É muito mais do que ter time bom e time ruim. O Atlético perdeu a identidade. O Atlético brigou por título com o time ruim. O Atlético já se classificou para a Libertadores com o time ruim. E eu nem estou falando que o time é ruim, isso é uma avaliação que muita gente tem. Mas o Atlético nunca chegou longe querendo ser clube do eixo. Foda-se o eixo. O eixo não é amigo do Atlético. A gente não tem que se inspirar no eixo. A gente tem que fazer as coisas como o clube Atlético Paranense sabe fazer. E eu acho que muito dessa temporada foi ter tentado ser algo que o Atlético não sabe ser. O Atlético não consegue ser. Beleza? Sincero, sincero. Sabe aquele papo de bar com o amigo que você tem quando você já está muito doidão? Você chega para ele e diz, cara, larga essa mulher ou larga esse cara. É sinceridade aqui com vocês. Eu vejo essa reta final um Atlético, mas com cara de Atlético. E eu só vejo um Atlético bem sucedido tendo cara de Atlético. Posso estar muito enganado, mas minha percepção é essa. Valeu, pessoal? Tamo junto é nós. Tchau.